O que é isso? O que é isso? Vai! Juntos! Não saiu isso não, né? Não saiu isso não, né? Ai, eu vou te tirar! Já! Dá pra eu ir! Para! Já basta! Não, vai, tua louca! Ai, continua o braço agora! Vamos! Vamos sair do quebra! Vamos! Vamos! Uh! 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 Eu vou te convidá-lo até ele! Tá com o lugar! Tá com o lugar! Não sei o que vai ser! Uh! Tá com o lugar! Será que a família não pode acordar? É! Quantos minutos, hein? É! 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 Tão querendo fazer de palhaço! É! 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 vai ter ele pra dar aérea é só o que falta ainda vamos lá pra bola vamos lá pra bola vai moro por ali se eu vou te deixar eu vou pra cá amanhã eu botei eu tudo tu tem um tem uma ponta olha aí você caiu acabou o tempo olha aí 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 tem que ir só com a sorte do Mário o Mário umbrois não não tem um bom Mário tem um Luiz é 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